Saudações, família! É bom estar aqui mais uma vez. Por que esse é o ano místico? Meus queridos, vocês são seres realmente misteriosos que carregam uma bagagem transcendental diferente de todos os demais nessa galáxia. Não porque sejam melhores, mas porque há um que, de ousadia em vocês, que escolheram, sem ressalvas, participar dessa experiência de uma forma que tantos não desejaram. Há alguma dúvida sobre o porquê estão sendo tão assistidos, especialmente nos últimos 26 mil anos? Vocês são místicos, são portadores do encanto, da magia, de toda uma luz e sabedoria transcendental, conseguem se adaptar facilmente às diversas ondas de energias que os atingem, conseguem ser facilmente resilientes nas mais difíceis e tênuas experiências, de forma a se manterem firmes, independente das mesmas. Sim, há muita coisa para alinhar, eu sei. Mas já caminharam muito, e alcançaram aquilo que ao saírem da experiência, poderão ver o que conseguiram. Somente quando saírem da experiência, porque, estando aí, por mais despertos que estejam, ainda não conseguem ver a grandiosidade disso. Nós temos chamado todos a esse alinhamento mais profundo, a responsabilidade da sua estrada na Terra, e a necessidade de serem vocês mesmos, em verdade, mestria e amor. E, claro, em magia. Óbvio. Assim, neste ano, vocês irão reencontrar a sua magia inata. Permitam que o mago em vocês renasça, trazendo as velhas memórias transcendentais das incríveis histórias místicas. Permitam que o xamã que há em vocês se mostre. Permitam que o sacerdote e a sacerdotisa iniciem seus trabalhos de ancoragens, e trabalhos na mais alta magia branca. Esse é o ano para isso. É chegado o tempo, pois entrarão no D1. Como já falamos recentemente, e o D1, será para vocês, todo o ano de 2023. Haverá um aumento da sua fortaleza interior, e dos contatos conosco, de maneira a despertá-los mais, para a magia que há dentro de cada um. E serão protegidos por sua fortaleza mística, das tantas vidas, e sabedoria adquirida ao longo do percurso. Esse aumento de contato conosco, inevitavelmente, agitará o seu interior, e como um urso saindo da hibernação, você virá com fome, com fome de ser o místico que sempre foi. Haverá resistência? Sim, é claro que haverá. Mas isso faz parte, não é mesmo? Vocês já estão acostumados com isso. E o que vocês fazem que não provoca resistência, de alguma forma, parte daqueles que não aceitam mudanças? Sim, isso faz parte. Mais nada irá parar o avanço. É inevitável, vocês sabem. Aqueles que buscam viver de aparências cairão pela força da magia que vocês carregam. Será cada vez mais difícil viver sendo o que não se é, e viver o que não é a verdade. A alma inata, exigirá a verdade e ficará insustentável manter qualquer máscara. Por isso, continuamos a dizer, permitam que todas as sombras existentes em vocês saiam, de maneira que o vaso esteja completamente limpo, para que a luz já presente possa ter acesso a vocês. Aqueles que se sentem acuados, se sentirão mais acolhidos pela luz, a qual descerá a superfície, e nós contamos com vocês, os místicos, para que, como antenas, a recepcionem, e lhes deem direcionamento. As pessoas os procurarão mais, porque a emanação que sairá de vocês, a emanação do mago, da sacerdotisa, do sacerdote, do velho e velho atlantes e lemurianos, do egípcio, do bruxo e bruxa, e do espiritual será como um aroma trator para elas, e vocês ouvirão bastante, há algo em vocês que me chama, há algo diferente em vocês. O renascimento do místico, dos seres místicos que vocês são, os tornará naturalmente mais seguros, e ainda mais aptos para auxiliarem as pessoas que os buscarão. Haverá também um aumento da exposição daqueles que ainda atuam nas trevas da incompreensão. Ficará difícil de manterem-se tão facilmente escondidos, quando a dinâmica de chã, terra, estará aumentada, e o espelhamento de luzes mais intensificado, para que as verdades se mostrem. E, claro, vocês estarão ainda mais intuitivos, e com um grande aumento da sua capacidade de discernimento. O lobo será o lobo, e o cordeiro será o cordeiro, facilmente distinguidos por vocês. Quero pedir para que vejam nossa recente mensagem sobre o dia 1, em que há um bom complemento, acerca do que 2023 lhes reserva. Temos entregado recentemente muitas informações à Neva, sobre todas as movimentações em andamento, que transmitimos através dela durante uma live. Neva, por favor, pedimos que faculte aqui as informações trazidas. Os potenciais para 2023, e a diplomacia emergente. Pergunta, explique um pouco mais sobre o título de embaixadora em atribuído a Neva. O que significa esse título? Resposta, basicamente, eu, Neva, estou sendo uma porta-voz direta do comando a estar para vocês, então, passo a ser uma fonte de informação direta, e um apoio deles para vocês na superfície. Então, é como se eu os representasse aqui embaixo. Nem gosto de falar muito assim estendida e esplanadamente sobre isso, porque vai parecer que sou meio arrogante e vaidosa, essas coisas. Mas, basicamente, eu, sou uma representatividade dessa força aqui na Terra. Pergunta. Indo para um contexto mais amplo, agora, Neva, quais as perspectivas para o Brasil e para o mundo em 2023? Como é que você vê o próximo ano para o Brasil e para o mundo? O que vai acontecer? Resposta. Assim como no Brasil e na totalidade do mundo, estamos entrando no dia 1. Como o comando a estar falou recentemente. O que é o dia 1? O dia 1, título dessa mensagem do comando a estar, que está no site, representa o ano inteiro. Estamos entrando em um período cósmico, no qual haverá uma maior aceleração nos processos de quima kármica. Já existe um grande movimento no interior da Terra, e teremos erupções de alguns vulcões que vão entrar em atividade. Vamos ter muita agitação nos fundos dos oceanos, assim como um aumento em massa dos avistamentos das naves da família da federação, e isso vai aumentar muito. Vamos ter também o aumento do contato deles, em sonho. E abrindo parênteses aqui, não é à toa que o primeiro contato, é o título do nosso próximo encontro anual, e estamos resolvendo em que lugar será. Provavelmente será Campinas, ou Poços de Caldas. Nós ainda estamos resolvendo o local. Certeza que na Grande São Paulo não vai ser, porque os valores de lá estão extremamente altos e inviáveis. Estamos procurando em Campinas, que é um ponto onde tem aeroporto, e é ainda no mesmo estado São Paulo, e fica próximo daqui de casa. Ou Poços de Caldas, porque fica aqui do lado, e é do lado de Campinas, também. Então, estamos definindo. O tema deste nosso encontro anual de 2023, será o primeiro contato, porque nós vamos entrar em uma zona galáctica, que haverá uma maior aproximação deles, no nível energético, a princípio. Eles vão começar a se aproximar mais, e teremos mais contato com eles, em sonho. Nós veremos mais as naves deles. E alguns contatos físicos em zonas rurais vão começar a acontecer. É um ano em que muitas pessoas começarão a observar do que elas têm fugido, há muito tempo. Ou seja, algumas sombras que estão guardadas, elas vão ter que encarar, porque isso vai começar a emergir de dentro delas, e não tem mais o que fazer. Então, verão também que há muitas pessoas entrando em surto, porque tiveram que olhar para isso. Em relação ao controle mundial das forças negativas, vamos dizer assim, as pessoas vão começar, pelo menos, a abrir um pouco mais o olho acerca das informações que saem na mídia, sobre alguns governos. Ou seja, vai haver um aumento do discernimento das pessoas. Tudo o que tem acontecido, especialmente aqui no Brasil, é um chamado para que as pessoas olhem dentro delas, para o diabinho que está lá. Temos visto muito isso acontecer. Trata-se de um grande chamado para esse olhar, para essa sombra profunda interna. Nós vemos, especialmente agora nessa questão da política, a divisão que se formou. São dois grandes extremos. Mas aí está uma oportunidade para ambos os lados se olharem, e olharem para dentro de si. Olharem para si. Então, não é só no Brasil que tudo isso está acontecendo, pois, hoje, energeticamente falando, está acontecendo no mundo inteiro. Está em todo o mundo. Não são somente aqui esses processos. Estão no mundo inteiro, e cada qual com seus tópicos específicos. Mas está acontecendo. Então, 2023 é um ano em que os trabalhadores e guerreiros da luz terão a necessidade de estarem mais concentrados em si mesmos, no bom sentido. Não no sentido de egoísmo, mas estarem mais centrados em seus corações, para não se deixarem levar pelas influências do inconsciente coletivo, que vai passar, naturalmente, a ser consciente coletivo, porque eles vão ter que enxergar essa sombra que vai começar a emergir. Nós estamos aqui para isso, para dar nosso suporte a esse movimento. É por isso que estamos aqui. E daí eu pergunto, você que está aqui, você que é trabalhador da luz, falando agora também em nome do comando a estar, você que é um guerreiro da luz, que tem uma missão de trazer luz, e consciência para a humanidade, o que é que você está fazendo, desejando que o outro se lasque? O que você está fazendo, desejando que o outro se exploda? O que você está fazendo, vibrando tudo de ruim? Então, temos que vir para essa responsabilidade, temos que vir para essa consciência. Não é uma questão de o A, estar certo, e o B, errado. Não. Eu estou chamando para essa consciência espiritual de equilíbrio e harmonia, porque, se você não faz esse trabalho interno, que tenho batido na tecla há tanto tempo, de lapidação e de processo diplomático, não tem como você continuar, e dar um salto adiante para contatar as nossas naves. Não tem como. Enfim, 2023, é o ano em que vocês serão chamados a essa autorresponsabilidade diplomática espiritual. Esse é o ano para isso. Para vocês tirarem, um pouco, os olhos do externo, e olharem um pouquinho mais para dentro. Isso que é o importante. No meio desses movimentos, a mídia ainda vai continuar tentando trazer um pouquinho de caos, um pouquinho de desespero em relação a C-19, e em relação a outras doenças, mas isso não vai ter mais essa força como já teve. Pergunta. Até porque disso tudo que você está falando, desse chamado para o nosso comportamento, pois é sobre como eu me comporto enquanto um trabalhador da luz, nada mais evidente, mais tapa na cara que essa dualidade da política, porque ficaram muito parecidas as duas coisas. Então, exatamente para a gente entender que não é sobre dualidade, mas é sobre olhar para dentro, e fazer a escolha de como a gente quer vibrar, que planeta a gente quer criar, que país a gente quer viver, não é isso? Resposta. E que fique claro, eu não estou querendo dizer que A, ou B, está certo ou errado, ou estou dizendo que o presidente atual é o presidente eleito, ou que A, está certo, eu não estou falando isso. Eu não estou falando que você não deve erguer a sua bandeira. Eu não estou falando que você não deve defender o que você acredita. não estou falando nada disso. Você tem que acreditar no que você acredita. Você tem que votar em quem você acha que tem que votar. não é essa a questão. A questão é como você se comporta, especialmente você que é trabalhador da luz, e como tem feito isso. Como é que você tem agido dessa forma, especialmente no dia a dia? Por que? Adianta você fazer um curso espiritual, um curso de Teta Ealing, fazer Heiki, ou você fazer um curso comigo, Neva? Adianta você fazer um mapa com a Ana Maiarin? Adianta? Adianta, se você faz aquilo dali, mas no dia seguinte, você está numa vibração completamente diferente daquilo? Então, é esse o chamado. É o chamado para esse olhar especial, para dentro, para essa disciplina interior, porque isso vai ficar obrigatório. Esse chamado vai ecoar de uma forma que será inevitável. Assim, terapeutas, vocês que trabalham com energias, vocês que trabalham atendendo pessoas, se preparem, se harmonizem, se cuidem, porque o fluxo das pessoas que vão procurá-los, irá aumentar muito neste ano de 2023. Meus queridos, tudo está se encaminhando naturalmente como foi previsto, e continuaremos a dar os nossos inúmeros sinais de apoio, e ação direta, enquanto continuamos descendo com as nossas frotas para as órbitas baixas. Permaneçam harmoniosamente determinados, e entendam também que, por mais que tudo pareça estar fora do lugar, faz parte do jogo. O fora do lugar, pode ser apenas uma questão de ângulo, de perspectiva. Eu sou a voz do comando Astar, e digo essas verdades. E assim é. Bençãos. Seu irmão. Astar. Adonai. Rafael. Neva Gabriel R.L. Gratidão. Querido. Tchau, tchau. Tchau.